Música 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah Obrigado. Obrigado. Mírala. Mírala. Como la uña. Mírala. Mírala. Aplausos. 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 Vamos. Vamos. Aplausos. 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Palabra! Vamos, Amelie! Isso é... Isso! Isso, Amelie! Vamos, Amelie! Vamos, Amelie! Vamos, Amelie! Vamos, Amelie! Vamos, Amelie! Aqui está esa boca, está faltando! Vamos, Amelie! Vamos, Amelie! Está mal! Goto! Vamos, Amelie! Boa, bela! Boa, bela! ¡Que abanas! Amelie! Vamos, Amelie! Aplausos 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 Eta a plira A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos